Fala galera, vocês estão no canal Rodrigo Baltar, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo incrível Sem a minha carinha, eu sei que vocês estão com saudade, mas basta vocês seguirem as lives aí Pra acompanhar toda a minha evolução cabelar, transplante que eu fiz aí tem mais ou menos um mês Eu não tô com vontade de aparecer e eu acho que pra esse tipo de vídeo, pra eu ficar divagando aqui sobre as coisas É melhor assim, sem aparecer enquanto rola uma gameplay de algum game que a gente jogou aqui no canal Bom, antes de a gente começar, e eu nem falei o tema ainda pra vocês Eu peço que você se inscreva aqui no canal, que é muito importante pra que a gente continue crescendo bem pouquinho Como tem sido aí nos últimos anos E também, é claro, participe do nosso super sorteio, cara, vai ser agora dia 1º de setembro Basta você entrar no link aí na descrição, comprar os seus tickets O sorteado leva o Super PCzão aí, que é um PC pra você jogar todos os jogos no Ultra em 1440p tranquilamente E aquele que compra mais tickets, ganha mil reais, o segundo que compra mais tickets, ganha quinhentão Não deixa de participar, cara, porque às vezes tu vai lá, compra um ticket e ganha E com certeza quem ganhar vai ficar bem feliz aí com o PC que vai receber Querido e estimado telespectador, venham conferir nosso site rbstore.net Em minha empreitada como gamer, sempre acompanho as melhores ofertas de hardware por lá Ainda é possível acompanhar o histórico de preços Acesse hoje mesmo esse site que irá te ajudar a enfrentar Arrepiante tachinha do amor Bom pessoal, esse vídeo aqui, cara, é um daqueles vídeos que eu não teria coragem De botar a minha cara na internet pra falar, né Então quando eu não tenho coragem pra falar alguma coisa Eu me escondo atrás de uma super gameplay E a galera gosta, né, desse tipo de vídeo assim De pessoas que não tem coragem pra falar Então como é algo que não tem muito a ver comigo E sim com a vida dos outros Eu prefiro que assim seja Bom, todo mundo sabe o que rolou aí com o grande Peter da E-Nerd Eu fiz um post no Twitter, né Meio que sacaneando a situação Porque eu sei que é triste, mas ninguém morreu Então não precisa fazer nada num clima fúnebre Como as pessoas têm feito aí Como se o maior amor do mundo O maior casamento do mundo Tivesse acabado Eu fiz um post lá há um ano A parada viralizou, né E tem mais de um milhão de pessoas lá Que já viram, né E mais de 600, sei lá, comentários As pessoas estão comentando lá Uns estão me xingando Outros estão falando besteira Outros estão concordando comigo Outros estão rindo Mas fora da minha bolha Eu acho que pouquíssimas pessoas Perceberam que era só uma zoeira, né No Peter da E-Nerd É... Um cara que eu conheci Tem pouco tempo Acho que quando ele criou aquele canal É... Nerd de negócios Alguma coisa assim, né Que ele começou a fazer todas aquelas divulgações e tal E eu achava ele chato Pra c... Maluco frenético Falava pra c... Nos podcasts Falava pelos cotovelo E eu não gostava, né Até porque aqueles comerciais dele eram bem invasivos, né E eu nunca tinha parado pra ver um vídeo do... Do... Do canal dele principal Do Ei Nerd Por quê? Porque eu acho uma merda Essas p... Filmes de herói, anime O que é meio tudo f... Tudo idiota Não tenho mais paciência Tô velho pra isso Tem um f... E se botaram o... O Capitão América Negão Ou a... Ou... A Mulher Maravilha Agora é o Homem Maravilha Eu não ligo mais pra p... Nenhuma disso daí Acho todos esses filmes chatos pra caralho Já em... Já em... Aliás Nem cheguei a enjoar Eu nunca gostei De fato Desses filmes E desses universos de herói Eu só gostava quando eu era pequeno realmente, né Eu acho que de lá pra cá As coisas até pioraram, né Porque além das histórias ficarem ruim Tudo ficou meio Lacration Então eu conheci o Peter da Ei Nerd Dali Dessas paradas aí Que ele ficava anunciando Achava ele chato pra caralho Só que depois eu fui acompanhando Outras coisas dele Com o próprio canal Nerd de Negócios Fui vendo alguns podcasts Fui vendo O canal que ele tem De viagens, né E percebi que ele é um cara muito bacana Né E é um dos poucos caras Que eu consigo parar Pra assistir algum vídeo Né Vocês sabem que Tudo que vocês pedem aí pra eu ver Eu acho uma merda Né E não acho uma merda só porque Só de dar boca pra fora Não Acho realmente uma merda Muito merda E não consigo entender Porque as pessoas assistem Só que o Peter da Ei Nerd É um cara bem natural Né E eu até consigo entender Que as pessoas Tenham uma certa simpatia Com o que Ele mostrava da vida dele Né O casal e tal Os filhos As viagens E tal A grana Que é muito importante E agora Esse Essa notícia aí Acabou pegando Muita gente de surpresa Porém Eu acho que as pessoas Não precisavam ficar Tão tristes assim Né Primeiro porque não é você Né Segundo porque Pô Provavelmente Você não tá com a vida ganha Igual o Peter da Ei Nerd Nem a mulher dele Então você não deveria Se preocupar com isso Ou sequer Sei lá Perder tempo Vendo notícia Ou até vendo vídeo Esse aqui Né Você não deveria Tá fazendo isso Porque você não tem nada a ver Mas aqui eu vou tentar Falar algumas coisas Que eu acho que são É Um pouquinho Mais interessante Do que a galera Que tem tratado Aí nos outros Canais Então Você não precisaria É Se preocupar Com nada disso Né Porque Não é com você Peter da Ei Nerd Tá com a vida ganha A mulher dele Tá com a vida ganha É Os canais aí Só querem ganhar Clique Só querem ganhar Visualização Porque os caras Ganham muito dinheiro Com isso E estão conseguindo Né Os vídeos tem batido Record de Visualizações Bom O Peter da Ei Nerd E a mulher dele Ficaram juntos Por 30 anos Pelo que ele postou Lá E agora as pessoas Estão julgando Tanto um Quanto o outro Ah Baltar Mas não foi a Andresa Que largou ele Foi ele que fez merda Ele traiu ela Não dá pra saber Se ele traiu ela Como é que ele Como é que ele sabe Que o Peter da Ei Nerd Já não enxerga mais Porra alguma E também Não acredito que seja A Andressa Largou ele Porque agora Ela é milionária As pessoas Têm uma visão Muito Simplora Das coisas Muito preto no branco Você ficar 30 anos Com uma pessoa É uma vida Muito grande Você construiu Uma família Tiveram filhos Construíram um império Na verdade Os dois Eu vi muita gente Falando assim Ah os caras O Peter da Ei Nerd Era muito dependente Da mulher dele E agora A mulher dele Largou ele Porque não queria ser babá Cara Uma porrada de gente Falando de um monte de coisa Que não sabe Só as pessoas ali Só eles Sabem Como era a relação deles Eu não sei Por que Terminou Eu acredito que Ambos estejam muito tristes Porque Por mais que seja Qualquer que seja o motivo Qualquer separação É muito difícil E Eu tenho certeza Que nenhum dos dois Está feliz Ah a Andresa está feliz Porque está com Metade da grana dele Agora vai curtir Ah a Peter da Ei Nerd Embora cego Tem dinheiro para Cara olha A galera fala Muita besteira Muita besteira E o pior de todos São aqueles Dizendo que Ah é O Peter saiu perdendo Por que não se confia em mulher Por que é Red Pill Agora o cara perdeu Metade do patrimônio dele Que não sei o que Cara Como se o cara Estivesse ligando Para essa merda Né O maluco está Com problema De visão O cara Construiu uma família Que eu acredito Que seja uma família Que dá muito orgulho Para ambos E eu tenho certeza Que se Ele pudesse voltar No tempo Ele teria ficado Com a Com a mulher De novo Teria vivido Esses 30 anos Que eu acredito Que devem ter sido Devem ter tido Momentos difíceis Momentos muito bons Né Mas que geraram Frutos Que se ele Ou ela Tivesse medo De viver De deixar as coisas Acontecerem Nada disso Teria acontecido E eu tenho certeza Que assim como O Peter Dinerd foi Importante Para ela Ela também Foi importante Para ele Porque muitas Vezes Cara Você precisa Ter alguém Na vida Que Te dê força Porque é muito difícil Às vezes Você acreditar Num sonho Sozinho Né E ver que Todas as outras Pessoas ao redor Estão te criticando Eu sei que Muitas vezes A gente consegue Ser muito mais Produtivo Quando a gente Tá sozinho Né Mas ninguém Gosta De ficar sozinho Ficar sozinho É uma merda Muitas vezes Você se sente solitário Muitas vezes Você sente vontade De ter alguém Que você possa Conversar Que você possa Confiar Que você possa Ser você mesmo Né Sem nenhum Tipo de máscara E você ter uma pessoa Assim Do teu lado Com certeza Isso só Só traz benefício Então ambos Cresceram Juntos Né Nenhum Se aproveitando Do outro Porque Hoje em dia Parece que Um relacionamento É É uma coisa É um Contra o outro Né Não são mais as duas Pessoas Para Para somar Parece que São duas pessoas Para dividir Né O casamento Hoje em dia É você Ter alguém Para dividir Os problemas Que você não teria Se você fosse solteiro É mais ou menos isso E eu Eu não Concordo com isso Né Eu não concordo com isso Eu sei que todo Término Né E eu já passei por alguns É complicado Eu namorei muito tempo Né Outras pessoas E quando Terminava Eu ficava Meio perdido Assim Fala P*** O que eu vou fazer agora Se aquela pessoa ali Era a melhor pessoa do mundo Para mim E agora a gente não está mais junto Ó Deus Ó céus O que será de mim O que eu faço Por favor Me indique a direção Me dê o caminho das pedras E as coisas vão se ajeitando Né Aos poucos Até porque Às vezes a gente pensa Que é o fim do mundo Mas No dia seguinte Está tudo bem Né Você está ali Com saúde Graças a Deus A outra pessoa Está lá Também Viva Ela não desapareceu Ela não morreu E as pessoas Às vezes tem um sentimento De posse Muito grande Se ela não está comigo Ela não vai estar com ninguém Né E tem um monte de maníaco Aí Que pensa assim Maníaca Também Mas eu acho Que é uma coisa Que não deu certo Mas as pessoas Viveram uma coisa Importante Passaram muito tempo Juntos E não tem porque Isso se tornar Uma inimizade Ou alguma coisa assim A não ser que tenha Se terminado De uma forma Bizarra Né Mas no meu caso Não foi assim E ainda assim Eu fiquei mal Né Porque eu achava Que aquilo ali Seria a melhor coisa Do mundo pra mim Né E no final das contas Não era E eu só percebi Isso porque Depois de muito Da cabeçada Aí na Na parede Né Muito Da muito Morro em ponto De faca E de me fechar Pra muitas coisas Passos E cara A vida é assim Durante muito tempo Na minha vida Eu sofria Pelo passado Tinha medo Do futuro Até hoje Eu ainda sou um pouco Assim Né E eu Acabo Acabo Tipo Tipo Do futuro De meia Por causa De pensão Eu acho Isso aí Uma cretinice Do caralho Mas E eu sei também Que quando As pessoas estão juntas É meu bem Quando as pessoas Se separam É meus bens Mas eu espero Que no meu caso Que a gente Nunca se separe E se um dia Se separar Né Que a gente Continue valorizando Tudo que a gente Construiu E sei lá A César Que é de César E Vida que segue Né E que uma pessoa Continue tendo respeito Pela outra E você só vai ter Uma vida Assim Com alguém Com uma pessoa Que te respeita Com uma pessoa Que te bota pra cima Com uma pessoa Que faz você Acreditar nos seus sonhos Com uma pessoa Que te encoraja A fazer muitas coisas Eu sou uma pessoa Que durante muito tempo Assim Eu precisava De um empurrão Pra fazer as coisas E a minha esposa Que na época Era namorada Ela Foi muito importante As outras pessoas Que passaram Pela minha vida Elas só me podavam E eu não percebia Eu não percebia Né As vezes eu queria jogar bola A mulher fala Porra Mas tu vai jogar bola Por que tu não vem aqui Me ver Que o futebol é mais legal Mais ou menos isso Né Então Eram coisas muito chatas Né Tipo assim Ah Ia jogar videogame Que você não está comigo Que está jogando videogame E E eu achava Que aquilo ali Era muito bom Só que Eu só consegui perceber Que não era Depois que eu vivi Realmente Um relacionamento Onde eu sou Livre Para fazer O que eu quiser A hora que eu quiser E a outra pessoa Simplesmente Entende Se eu chegar amanhã E falar assim Quero sair com meus amigos Não tem problema nenhum Amanhã eu vou precisar Viajar para não ser onde Não tem problema nenhum Amanhã eu vou jogar bola Não tem problema nenhum E a mesma coisa Para o lado dela Então Quando as pessoas Se respeitam E confiam Umas nas outras As coisas são Muito melhores Né E tendem A dar certo Não que sejam infinitas Mas pelo menos Pelo tempo Que dá certo É algo bom E eu quase Deixei de viver O que eu vivo Hoje Eu tenho uma vida legal Tranquilo Com uma pessoa Que eu gosto Porque eu tinha medo Por conta de tudo Que aconteceu Na minha vida No passado Tinha medo Não queria conhecer Mais ninguém Tipo você Fazer planos Com as pessoas Depois acaba tudo Você fica Perdidão Eu entendo Que a vida De solteiro Possa parecer Bem Mais Fácil Mais simples Ah eu trabalho Ali Chego em casa Jogo meu videogame Se eu quiser sair Eu saio Se eu quiser Estar com alguém Eu estou Não tem ninguém Enchendo o meu saco Mas Eu não acredito Que uma pessoa Consiga viver Uma vida dessa Sendo Sendo Não é legal O tempo inteiro Na maioria das vezes Você vai se sentir Sozinho Porque as pessoas Acabam tendo Outros relacionamentos Os amigos As pessoas vão saindo Da sua vida Você vai ficando velho Você vai começando A sentir falta De outras coisas Ah por exemplo Ah sei lá Eu quero um filho Ah eu queria ter uma pessoa Aqui do meu lado As vezes você está passando Por um momento difícil E não tem ninguém Para te apoiar E muito também Se fala Na velhice Ele vai ficar velho O Peter da Energia Vai ficar cegão Ele vai ficar cego Provavelmente De qualquer jeito Com a Andressa Ou sem a Andressa Só que agora Por mais que ela Não esteja com ele Eu tenho certeza Que ele pode contar Com ela Caso ele precise Ele tem os filhos dele Também Que ele pode contar Porque ele se deixou Viver um relacionamento Com uma pessoa Que ele confiava E foi muito bom Para ele Deu certo Durante 30 anos E agora a vida Que segue Mas as pessoas Não morreram As pessoas estão aí E ele tem certeza Que pode contar Com essas pessoas E isso é muito bom Até do que você Ficar totalmente Desamparado Vamos supor Que ele Sei lá Tivesse com uma mulher Durante esse tempo todo Não tivesse tido filho Nem nada Eu acredito Que seja muito pior Eu acredito Que seja muito pior Então cara Só você sabe O que é melhor Para você Não vai ser Ou no baile Na Sei lá Na quebrada No GTA RP Que você vai arrumar Uma mulher maneira Até porque As mulheres maneiras Elas são arrumadas Bem rápido Então É realmente difícil Você encontrar Alguém bacana Mas tem Tem muita gente Tem muita gente no trabalho Tem muita gente séria Por aí Que gostaria De ter um relacionamento Bacana E são pessoas bacanas E não vale Nem um pouco a pena Na minha opinião Quando você Encontra uma pessoa Você não pode ficar cego É óbvio Porque as vezes A pessoa te dá Vários indícios De que ela não vale Nenhuma Mas você está cego Você acaba achando Que aquilo ali É uma coisa boa Para você E tal Mas você sabe Que no fundo não é Você sabe Que no fundo não é Então as vezes As pessoas se enganam Sabem que estão se enganando E acabam entrando Numa furada Só que quando você Pensa direitinho Quando você Pensa com O coração E sente com o cérebro Você Consegue enxergar as coisas De maneira mais clara E Tentar Analisar Se aquela situação ali É uma situação Boa para você Se você está feliz No momento Se você enxerga Algum futuro Nessa relação E caso sim Cara Viva Live and let live Deixa viver Vai viver Não fica nessa Eu sou o cara da red Eu pego uma moleque E pega o outro E você Pô É chata Para c**** Uma hora Tu enjoa Dessa merda Também Uma mulher chata E vazia A maioria das vezes Ou até Procurando alguém Bacana Mas a mulher Fica aí dando Cabeçada Procurando no lugar Errado Aí quando vai ver Já mamou o bonde E realmente É complicado Eu tenho certeza Que nem o Peter Nem a Andressa Se arrependem Do que eles conquistaram Da vida que eles tiveram E ainda que tenham terminado Me parece sim Um exemplo De relacionamento Porque eles prosperaram juntos Durante muito tempo E não faz sentido nenhum Que as pessoas pensem Que teria sido melhor Para um ou para outro Caso isso não tivesse acontecido Ah porque Eu não sei quem Que aconteceu Não sei se traiu Não sei Não sei Mas também Nada garante Que eles não podem Estar juntos Daqui a um tempo Depois de novo Sei lá Eu sei que é difícil Mas Cada um tem A sua vida O coração dos outros É terra Que ninguém pisa Eu só acho Pela minha experiência De vida Que não vale a pena Você Deixar De viver Não vale a pena Você ser egoísta Não vale a pena Você ir Contra o seu instinto Às vezes tem os caras Que conhecem Uma pessoa bacana E tá ali Pô Tá vivendo Uma parada maneira Mas o cara E a Red E a Red Mas essa mulher Eu não posso casar Porque não sei o que Porque eu vou perder Porque ela vai Terminar comigo Vai roubar meu HB20 2012 E as vezes Seria uma coisa Muito boa Mas o cara Tá se privando Ali Por medo Daquilo que pode Acontecer É claro Tu não vai namorar A gostosa A rabuda A instagramer A tua namorada Tem que ser aquela Magrinha Bonitinha De família É isso aí É igual O fofo Com o lado Daquele papo De... Como é que é papo? Esqueci o nome Do canal Isso é princípio básico A sua mulher De fé Tem que ser Bonitinha e magrinha Mínimo rodada possível Sempre passou desapercebida Mole gatinha Acabou Isso aí A tua namorada é essa É isso aí É isso aí Bom Era só o que eu tinha a dizer Sobre o lance Do Peter Da iNerd Pra mim Eles são um exemplo Assim De sucesso Tanto no relacionamento Quanto na vida profissional E... Desejo que os dois Fiquem bem E desejo que você Pare de viver A vida dos outros E vá viver a sua Pare de ficar ouvindo merda Pare de deixar As pessoas colocarem Besteira na tua cabeça E... Vai viver Aproveitar a vida Porque a gente só tem uma Então é isso aí Galera Tamo junto É nóis Um grande abraço E até a próxima Ou... Ou... Tchau 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 Tchau